Em meio a crescente preocupação com os aumentos dos casos de dengue em Teresina, um problema vem se alastrando silenciosamente, o descarte regular de lixo. Essa prática não apenas compromete a estética da cidade, mas também representa um sério risco à saúde pública. Nesse período chuvoso, quando começa a chover, você pega, descarta um lixo de local irregular, a chuva vem, entope bueiros, tem o mosquito da dengue, tem diversas coisas que acarretam essa situação. E da outra parte é a cidade manter a cidade limpa, todo mundo gosta de um ambiente limpo, ninguém gosta de ver um local sujo, então é interessante a gente estar sempre trabalhando nessa parte de fiscalizar. Para tentar controlar esse problema, existe o programa chamado Lixo Zero, que visa conscientizar a população a procurar locais corretos para o descarte. E tudo isso é fiscalizado. E aqui na sala de vídeo monitoramento, a gente pode fiscalizar mais de 50 pontos em toda a cidade. E é possível ver flagrantes todos os dias, como esse aqui que a gente mostra agora. É importante a gente dizer que o descarte de lixo, de forma irregular, a pessoa pode levar multa, que pode variar de R$ 450 até mais de R$ 4 mil. O programa Lixo Zero funciona desde o ano de 2016, ele vem com a finalidade de fiscalização, fiscalizar todo o lixo descartado em toda a cidade, desde o pequeno gerador ao grande gerador. A gente tem equipe de fiscalização em campo e também tem o nosso vídeo monitoramento, que foi recém-instalado aqui na nossa sede, onde a gente consegue identificar quem são essas pessoas através de algum material ou dos veículos do qual eles estão utilizando para realizar esse tipo de descarte. O programa em si, ele vai primeiro com a parte educativa, ensinando, porque são mais de 56 pontos espalhados na cidade para poder descartar esse tipo de material, os materiais permitidos e também tem os PEVs, que são as coletas seletivas, que é onde você pode descartar o vidro, o plástico, o metal em pequena quantidade. Mas a gente tem uma grande também demanda de denúncias através do WhatsApp, em muitos pontos também a gente não consegue, às vezes, estar o dia todo naquele ponto, mas com o vídeo monitoramento a gente consegue monitorar, identificar, onde a gente fez a identificação dos pontos maiores, de grande descarte pela cidade. O descarte regular de lixo cria condições ideais para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor não apenas da dengue, mas também da zika e da chikungunya. Nós estamos vendo aí que a dengue está explodindo nos estados brasileiros. O Piauí e Teresina não é diferente. Aqui está sob nossa responsabilidade trabalharmos a parte preventiva do Aedes aegypti. O que é isso? É controlar o mosquito. Porque se você controlar o mosquito lá no seu nascedor, eliminando aquele criadouro, não haveremos de falar da dengue. Ela vai aparecer? Vai. É uma doença que vai ser tratada, mas a essência está na prevenção. Enquanto as autoridades lutam para controlar a proliferação do mosquito e seus potenciais criadouros, a população precisa se conscientizar sobre os malefícios do descarte irregular de lixo. Porque o lixo contamina o meio ambiente, polui rios e córregos e compromete a qualidade de vida de todos. Essa nossa responsabilidade não é só de visitar o imóvel que está habitado. Nós temos uma responsabilidade também e tem algumas dificuldades das casas que são fechadas e isoladas. Mas nós temos mecanismos de adentrar a casa. No final pode ser acionado até judicialmente. Mas nós apostamos muito na habilidade da coordenação dos médicos veterinários, junto com os agentes de anemia, de fazermos esse trabalho. A importância está, porque no lixo formam poças d'águas. Essas pocinhas d'águas, com essa irregularidade da chuva que temos, unido ao calor, se torna um ambiente propício para a proliferação do Aedes aegypti. Nós juntos venceremos você, Aedes aegypti.